E aí, Murilo Azevedo? Eu quero ver eles pegarem nós, moleque! É macumba, né? É macumba! Repia na bunda e rebola e esfrega na piroca Vem, 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 Você tem, ai, ui, que isso que muda que você tem Quando o DJ cai o dog, toca ela, não consegue ficar, parar dela Balança, 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 atapaca Ela balança, balança, atapaca Ela vai bala e vem pra cá, ela vê o caio dog Se acaba e balança, balança, atapaca Ela balança, balança, atapaca Ai, ui, que isso que muda que você tem Ai, ui, que isso que muda que você tem Ai, ui, que isso que muda que você tem Corrida, solta, cai o dog, porque tu é cabuloso É macumba, né? Mais um lançamento do Murilo Azevedo Vai gravar, moleque, tá vindo no YouTube, pô Repia na bunda e rebola e esfrega na piroca e vem Ai, ui, que isso que muda que você tem Ai, ui, que isso que muda que você tem Quando o DJ cai o dog, toca ela Não consegue ficar, parar dela Balança, 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 atapaca Ela balança, 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 atapaca Ela vai bala e vem pra cá, ela vê o caio dog Se acaba e balança, 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 atapaca Ela balança, 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 atapaca Ai, ui, que isso que muda que você tem Ai, ui, que isso que muda que você tem Ai, ui, que isso que muda que você tem